E Alessio Parra Boy Alô Roberto Tecla, taca no play Meu gata, me soca, fode, faz o que quiser comigo Tu sabe que eu sou marrento, por isso me pede isso Te boto, te boto forte, com amor sem compromisso Tu sabe que eu sou marrento, por isso me pede isso Te boto, te boto forte, com amor sem compromisso Meu gata, me soca, fode, faz o que quiser comigo Meu gata, me soca, fode, faz o que quiser comigo Meu gata, me soca, fode, faz o que quiser comigo Viaja na onda bebê, esse é o beat do verão O brabo tem nome, é Alessio Farra Boy Falou JF da mídia, shoot downloads Falou Leão da mídia, caiu atualizações O mais brabo do RN Tu sabe que eu sou marrento, por isso me pede isso Te boto, te boto forte, com amor sem compromisso Tu sabe que eu sou marrento, por isso me pede isso Te boto, te boto forte, com amor sem compromisso Meu bota me soca forte, faz o que quiser comigo Me bota, me solta, pode faz o que quiser comigo Valeu, Cauã, atualização, Neto divulga, falou que é o Sudício, que é o Budício Daquele jeitão, tamo junto, hein, falou junto, pop, paredão da mídia, falou GD, Lentes RN E é o Farra na situação, chegou o verão e é hora de você ativar sua marquinha, bebê Pega a visão, pega a fita É verão, chegou o seu momento É verão, chegou o seu momento Biquíni lá dentro, biquíni lá dentro Mostrando talento, mostrando talento Biquíni lá dentro, mostrando talento Biquíni lá dentro, mostrando talento Postar no Instagram, ativar a marquinha Postar no Instagram, ativar a marquinha Toda empinadinha Pique da 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 marquinha Agora, agora imagina você que tá na frente do paredão Alguém barra de Machado Guap O melhor carnaval do RN Vem com nós, vai! E sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria do chefe Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria do chefe Sobe, pina e desce Vai balançando na frente do paredão, vai! Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria Mostra a marquinha pra nós, bebê Mostra pra nós Fechada, céu O bravo, papai Olha o seu filho É verão Chegou o seu momento É verão Chegou o seu momento Biquíni lá dentro Biquíni lá dentro Mostrando o talento Mostrando o talento Biquíni lá dentro Mostrando o talento Biquíni lá dentro Mostrando o talento Postar no Instagram Ativar a marquinha Postar no Instagram Ativar a marquinha Toda empinadinha Pique da 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 marquinha Imagina só você na frente do paredão Na praia de Macau Na praia de Toros Na praia de Muriú Bagulho acontece, vai! E sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria do chefe Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria do chefe Sobe, pina e desce Vai balançando na frente do paredão, vai! Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros cria Mostra a marquinha pra nós, bebê, mostra pra nós É disso que o povo gosta de ouvir no paredão É isso aqui, ó Esse é o som do verão O som dos cria Patrícia sobe o morro Afim de fumar da foto Se cantou com uma louca Traja do D-Glock De rádio na cintura Donde o patraça pepeca Maloqueirosado nunca perde A postura Quando tu não acaba Tudo fica uma beleza Vai fumar um ar da foto Com helado e sobremesa Tudo no sigilo Que fica mais gostoso Hoje eu te pego E amanhã eu pego de novo Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Joga a raba pro maloca Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Joga a raba pro maloca Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Vem goçosa Joga a raba que nós gosta Vem goçosa, joga Vem goçosa, joga Vem goçosa Joga a raba pro maloca E Alessio Parra Boy, se o Tecas produziu, já era Patrícia sobe o morro, a vida em fuma da pote, se cantou com uma loca Taza do D-Glock, de rádio na cintura, do D-Patra, sapepeca Maloqueiro ousado, nunca perde a postura Quando tudo acaba, tudo fica uma beleza Vai fumar uma da pote com helado e sobremesa Tudo no sigilo, que fica mais gostoso Hoje eu te pego e amanhã eu pego de novo Vem gostosa, joga, vem gostosa, joga, vem gostosa Joga a raba pro maloca, vem gostosa, joga Joga a bunda pra tropa, bebê, vai, joga, 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 joga Joga a bunda, joga, joga, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda que patruma, joga a bunda, joga Joga a bunda, joga, joga, joga a bunda Joga a bunda que nós gostamos, joga a bunda, joga Joga a bunda, joga, joga a bunda Na frente do paredão, ela joga a bunda Joga a bunda, joga, vai, vai, vai Joga a bunda, joga, joga a bunda, joga a bunda Joga a raba que nos gosta, vigaçosa, joga Vigaçosa, joga, vigaçosa Joga a raba por uma louca Joga a raba por uma louca Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Corta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho até o mesmo DDD E também pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Corta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, pipoca Manda a parede, 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 pó, pipoca Valeu Gilmar, parei da humania É o maior que temos Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for a lá me falta Tu continua sentando, sentando, sentando Tu continua sentando, sentando Tu continua sentando, sentando Tu continua sentando, sentando Tu continua sentando O bravo que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer com a tcheca Vai subir com a tcheca O pirata que mandou E vai mandar pra ela Vai subir na tcheca Vai botar na tcheca O farra que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai subir na tcheca Valeu, K1, atualizações Loquinha, gravações Alô, Ceará, H.S. Précio Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for a lá me falta Tu continua sentando, sentando, sentando Tu continua sentando, sentando O bravo que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer com a tcheca Vai subir com a tcheca O pirata que mandou E vai mandar pra ela Vai subir na tcheca Vai botar na tcheca O farra que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai subir na tcheca Vai, vai, vai Vem sentar com o bar Vai, vai, vai Vem sentar com o bar Mais um hit do verão O bravo na voz Galaxy, o parra boy Alô, Roberto Teclas Pega mais uma Vamos brotar lá em casa Pra fazer uma cachorrada Uso bala a noite toda Tô naquela vibe massa No efeito da bala Dançando pra mim pelada No efeito da bala Dançando pra mim pelada Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara Mais uma do meu parceiro Piel Classe A O bravo de cem, viu Mete mó, rapaz Cuida É a do milhão É a do carnaval Tá ligado, né, Alex? Ó E vamos brotar lá em casa Pra fazer uma cachorrada Usou bala a noite toda Tá na sua onda máxima No efeito da bala Dançando pra mim pelada No efeito da bala Dançando pra mim pelada Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara 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 Aquece, aquece a xerequinha O bravo vai, vai E aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara Fala, Biel, tamo junto, hein O homem é brabo daquele jeitão, papai, mete bola Passei de nave e ela me viu Na rua d'água, apontando o fuzil Me mão a num beco, um pouco distante Tu satisfaz, tô na onda dos canki Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima na xereca Toma, 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 toma E na melhor decoração do Rio Grande do Norte Ela, o estudante de core Valeu, mandita! Valeu, caminhão MD Motos Valeu, parceiro Júnior! Alto Escola Paiapis A parceria fechada com sucesso Valeu, parceiro Júnior López O Moral do Alecrim Passei de nave e ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamando um beco um pouco distante Dos atestais, tô na onda dos canks Tipo Hollywood E se controla a vida bem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima na xereca Toma, 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 toma Tipo Hollywood E se controla a vida bem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima na xereca Toma, 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 toma Falou, João Filho Falou, Polidão Brazões Falou, Polidão Brazões Paredão Boa Verde Falou, Daniel Medais Netmora ladrão Everybody is looking for something Roberto Teclas E Alessio Farramboy Eu tenho que me decidir Tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se tem minha hora eu vou sumir Porque tem muita grana E esperando eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem me fica sem graça Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem me fica sem graça Falou, GD da mídia Leite, CRN Tamo junto Falou, Leão da mídia E o JF da mídia O bravo Falou, Daniel Metais Eu tenho que me decidir Tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Porque tem muita grana E esperando eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem me fica sem graça Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem me fica sem graça Valeu, GD Downloads Valeu, Bonitão Produções Contos do Fogueteiro É nóis aqui no JT Pega a fita, pega a fita A nova brincadeira do verão Ao som do bravo Você vai jogar esse rabão, bebê Vai E vai começar a brincadeira A brincadeira do paredão Vai começar a brincadeira Brincadeira do paredão Com a mão no chão Você joga esse rabão Com a mão no chão Você joga o rabão Atenção, blogueiras Bota a mão no chão Atenção, novinhas Bota a mão no chão Atenção, gostosas Bota a mão no chão Atenção, solteiras Com a mão no paredão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão No paredão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão No paredão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda É disso que o povo gosta do paredão, porra E joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão No paredão Valeu Neto, divulgação Daniel Chenon, o melhor da Zona Norte Valeu Rafael Henrique Alton Pensas Valeu Lokka, tropa do Vapo Valeu Anto E vai começar a brincadeira, a brincadeira do paredão Vai começar a brincadeira, brincadeira do paredão Com a mão no chão, você joga esse rabão Com a mão no chão, você joga o rabetão Atenção blogueiras, bota a mão no chão Atenção novinhas, bota a mão no chão Atenção gostosas, bota a mão no chão Atenção solteiras, com a mão no paredão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Joga a bunda com a mão no chão Do paredão Valeu, Cauã, atualizações JF da mídia Valeu, Leão da mídia Caio, atualizações E o brabo Afetido Farra Putaria na favela Pega a prisão, pega a fita Ela chegou no guarita, perguntou onde é a biqueira Essa novinha é louca, ela só dá dor de cabeça O pai pensa que ela é santa, a mãe pensa que ela é vixe Ela invade a biqueira pra poder sentar pro crime Caralho, olha como ela se interessa Alá a xereca no bico da minha peça Alá a xereca no bico da minha peça Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Alá a xereca no bico da minha peça Alá a xereca no bico da minha peça Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Alá a xereca no bico da minha peça 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 Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Alá a xereca no bico da minha peça Alá a xereca no bico da minha peça Alá a xereca no bico da minha peça Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca E ela chegou no guarida, perguntou onde é a piqueira Essa novinha louca, ela só dá dor de cabeça O pai pensa que ela é santa, a mãe pensa que ela é vinte Ela invade a piqueira pra poder citar pro crime Caralho, olha como ela se interessa Joga a xereca no bico da minha peça 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 A lá a xereca no bico da minha peça Joga a xereca, joga a xereca Vai, vai No bico da minha peça Peça Logica E ela é seu farra boy Roberto Teclas Tecloplay na putaria Cara de bandido safado Bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço Os irmão metralha É desse jeito que ela gosta Putaria aventura Sobe na minha garupa Que aqui é só loucura Fuga na viatura De bloco e na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De bloco e na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De bloco e na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De bloco e na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Pega a visão Que é o Budizio Que é o Sudizio Rei do Dizio Os irmão Dizio Olha o lock car Olha o call localização Somos junto Cara de bandido safado Bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço Os irmão metralha É desse jeito que ela gosta Putaria aventura Sobe na minha garupa Que aqui é só loucura Fuga na viatura De bloco e na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De glock na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De glock na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Fuga na viatura De glock na cintura O bonde não tem placa Sinal vermelho no assura Pega a visão Música 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 Música